O que é que tu viu na internet pra te tirar disso aí? Irmão, eu tava... Eu sempre consumi muito YouTube, mas antes disso eu sempre tive muita conexão com a internet, eu jogava competitivo quando era mais jovem. Jogava o quê? Cara, eu joguei de tudo que você mais não. FPS. Eu jogava CS. Antes de CS eu joguei Quake. Quake é foda. Sabe o Muka, Moriçoca? Sim. Irmão, eu conheci o Muka, acho que eu tinha uns 14 anos, ele já era um pouco... Ele já tinha uns 18, 19, assim, 20, sei lá. E jogando Quake. Aí depois disso, eu passei pro CS e depois do CS eu joguei Battlefield, COD, e aí eu parei de competir mais ou menos no COD. Mas era aquela época, né? Sei lá, 2005, 2006, 2008, que você ganhava o campeonato... Primórdio do primórdio. Como era teu nome? Adrena. Adrenaline. É, o cara. Pedro Quake, né? Acostumado com rapidez. É, adrenalina pura, o Quake. O Muka, o nick dele era Impulso. Impulso. E a gente... E aí, assim, a gente sempre competiu com o pessoal ali, mas naquela época, você ganhava um campeonato, você ganhava uma medalhinha PNG pra você imprimir na sua geladeira e falar, ó, mãe, ganhei aqui, ó. Porque para de me xingar que eu não tô estudando, ó, aqui, ó, ganhei aqui. Tem os PNG, porra. Aí eu fiz time... Eu cheguei a montar, mas um pouquinho depois, uma org de esportes. A gente tinha time de quase tudo, cara. Sério? A gente participou até do primeiro CB LOL, chamado Nex Impetus. Tem uma galera do LOL aí que acho que tá na ativa até hoje, que deve ter começado a primeira organização profissional comigo e nem sabe. Então, acho que, cara, que tá na ativa hoje, que só tem o Tinoz, uns caras assim que... Ah, mas que legal, mano, que tu foi pra essa área aí, foi divertido? Foi divertido, mas perdi dinheiro pra caramba. Nessa época, eu não dava porra nenhuma de dinheiro. Eu botava do meu bolso, já tinha um empreguinho legal, então eu botava do meu bolso, era uma parada que eu curto. E aí, assim, mas chegou num ponto que eu tinha um sócio, o cara não quis mais, que tava botando dinheiro no bolso dele, e parou. E eu falei, ah, mano, eu não vou continuar. Aí o pessoal debandou, né? Foi embora. Entendi. Mas eu jogava Battlefield com o Zigueiro, conhece o Zigue? Sim. Jogava junto com ele, ele era do meu time. Foda. É. Então, tem uma galera que tava aí no Battlefield que tá até hoje aí fazendo conteúdo.